Oi gente, vamos convidar o Rainha Almeida na Chapada de Amandina. Acabamos de chegar na Fazenda Pratinha, vem comigo. A Fazenda Pratinha A Fazenda Pratinha Oi gente, estou aqui no Marimbus Pantanal, na Chapada de Amandina, e agora vou dar um passeio de barco. Estou muito ansiosa. É a canoa canadense, né? Isso. Galera, esse é o Guia Fábio e ele é muito gente boa. A Fazenda Pratinha A Fazenda Pratinha Acabamos de chegar na entrada do Poço Encantado. Vocês vão ver que lugar lindo. Oi pessoal, estou muito encantado. Um dos lugares mais lindos que eu já vi. Gente, estou me preparando para mais um passeio e dessa vez é na Cachoeira da Fumaça e eu vou trocar de roupa e vamos lá. A Fazenda Pratinha A Fazenda Pratinha E aí A Fazenda Pratinha E aí E aí E aí E aí A Fazenda Pratinha E aí E aí A Fazenda Pratinha E aí Gente, esse é o cemitério O cemitério bizantino na cidade de Muco Gê Nada melhor do que um banhozinho quente com a piscina de dar massagem só aqui mesmo na lente de Capão. O cemitério bizantino na cidade de Muco Gê E aí 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 Gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês da pousada Lendas do Capão que eu sou apaixonada. Vamos lá. Que lugar incrível, né? Que lugar incrível, né? Conforto. E aí 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 boa com sua família, conforto segurança, não vai faltar nada, né? Venha pra cá pousada Lendas do Capão no Vale do Capão, além de tudo isso aqui, olha pra você ver, tem um lugar aqui pra você ficar aqui curtindo a natureza, sendo aqueles que gosta de ler um livro, descansar na rede, uma boa rede, vai aí, Rainer Olha o canto dos pássaros Aê, vida boa A Jaque aqui do lado E sem falar do banheiro, né? O banheiro show a parte, né? TV, frigobar Calor você não passa não, ó Ah, andei muito Fui nas cachoeiras, cansei Não tem problema, você vai relaxar aqui nessa banheira de hidromassagem Fiquês em detalhes, né? Preparado com muito carinho pra você que tá assistindo esse vídeo Venha pra cá Aqui tá Lendas do Capão Você vai se apaixonar, é muito lindo Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri